Beleza galera, estamos de volta aqui com a rapaziada do Sundance E aí, tenho a impressão que nós fomos travados aqui por conta da canção que nós abrimos aqui o vídeo anterior Vamos agora seguindo aqui a nossa conversa, sem som por enquanto Natália, você estava falando dos meninos que estão aí com um pouquinho de vergonha De vir fazer uma dança Gente, meninos, venham dançar com a gente, assim, porque vou ficar na normalidade Eu recebo muita procura de alguns meninos que querem dançar Mas eles têm vergonha de estar exposto em uma sala de aula Creio que seja isso E há uma procura maior por aula online Que a gente está vendo agora, nesse período, que está sendo até essa única forma de ter a aula Mas eu sinto que é um pouco de receio, um pouco de vergonha E às vezes até o preconceito de alguns também, né? Isso é sem dúvida Preconceito, exatamente Sofremos, sofremos disso, né? Então, mas gente, médio e cara, vem dançar com a gente Estão de casa com algumas diárias, vocês podem dançar em casa com a gente Tem a gente também online, que a Lê vai falar daqui a pouquinho sobre isso E, meninos, vem dançar, vai fazer tudo Antigamente, na época da Lame Aeróbica, né? Tinha muita procura Tinha vários grupos Igual o nosso grupo, né, Nath? Eram quatro meninos e duas meninas só Você iria só Então, era muito mais procura de meninos na época da Lame Aeróbica que hoje Caiu muito Até porque a Lambada trouxe um universo de artistas homens também, né? Isso, né? Desde o Beto Barbosa, o Luiz Caldas, uma galera, né? Que dançava, então, meio que desmistificava esse negócio de quem dança é mulher, né? Acho que tem um pouco disso também, né, Sô? Com certeza E hoje, pra cá, né? Em vez de ter mais procura, deu uma caída Perfeito E o resultado disso pra performance, no caso, física da pessoa, Sô? Como é que você vê? Mas aí eu vou passar pra... É, deixa a professora de educação física falar Vamos lá, professora Além de trabalhar todos os condicionamentos, resistência, coordenação motora, equilíbrio Existem diversos fatores que a gente consegue colocar dentro de uma coreografia, de uma música A gente sempre busca estar fazendo umas coreografias para as aulas Porque o nosso objetivo é pra que eles comecem a dançar E nós temos uma coreografia que é pra apresentação São duas visões diferentes A nossa preocupação é fazer com que as pessoas tenham conhecimento do seu movimento, do seu corpo, do seu... E o passo é se conhecer, aí sim desenvolver os movimentos Não mede uma hora pra outra Você tem que ficar treinando, tem E isso a gente tem muita preocupação com os nossos alunos A gente não simplesmente mete a dança e vai, não A gente tenta buscar... Vamos trabalhar um pouco de cintura Então uma música, você trabalha todas as músicas que a gente coloca na aula É planejado Não é uma isso, outra final A gente vai pegando um pouquinho de cada cor e desenvolvendo Uma das grandes respostas positivas que a gente tem dos alunos a isso Que a gente consegue mudar o estilo de vida deles Mediante a essa nossa proposta de trabalho Que a gente vê além de uma dança A gente não significa meditar a dança A gente consegue ver a pessoa em si A gente se preocupa tanto com a mente quanto com o corpo Na minha conversa com Natália ali Eu falei que a Zumba é uma espécie do MMA da dança Porque envolve uma série de movimentos e ritmos, né? E fáceis As pessoas tenham facilidade de pegar E aí eu queria também perguntar uma outra coisa No esporte em si Dizem que a natação é o mais completo O esporte que a gente pode praticar, né? Porque exercita todos os músculos A dança talvez tenha também essa expertise De exercitar cada músculo Então você ser mais completo Eu sou a favor disso O esporte completo é Mas você tem que fazer aquilo que te dá prazer O esporte pode ser maravilhoso Só que se você não se identificar com aquele ali Vai durar um mês, dois meses E a execução do movimento não vai trazer os benefícios necessários Às vezes você fazendo uma outra atividade Que não seja tão completa Mas que te dê tanto prazer Que você consegue muito mais resultado naquela atividade Do que uma que fala que é a que pega o músculo todo Eu acho que vem muito disso aí Você fazer aquilo que te dá prazer E tentar buscar sempre o desenvolvimento da sua musculatura E a mente A mente controla tudo Não adianta Show de bola Bom, pra você que tá chegando agora, pessoal Eu estou aqui É... Boa forma, né? Boa forma Envolvendo atividade física, né? Porque a dança é uma atividade física E nós vamos seguir aqui conversando com eles E agradecendo você Que está nos acompanhando aí Nos prestigiando Vamos lá Vamos agora conversar aqui um pouquinho, pessoal Com a Duda, né? Fica aqui perto de uma mãe, Duda É... E a Duda já tem aí Isso, cara Ela desenvolveu Ela faz balé Desde os 2, 3 anos de idade, né? Ela fez balé Ela fez jazz Finaixa rítmica Também um pouco Aí agora Quando ela veio pra cá Pra ser bonito Coloquei ela na academia de dança Ela começou a desenvolver bastante Aí ganhou como Troféu Como melhor bailarina Né? Que é da companhia E ganhou como Segundo lugar na coreografia Então Já a primeira apresentação dela Ela já teve Esse peço aí Na primeira apresentação Ô, Duda Fala pra gente aí Pra as Duda, tem que idade, Duda? 13 13 anos Deixa um recado aí Pra galerinha da tua idade 15, 13, 12 Vale a pena dançar? Nossa, com certeza, né? Porque é muito bom Legal O movimento pouco E a mente também Que é muito bom Ajuda no crescimento De todas as formas Eu acho que É uma coisa que me ajuda A gente sabe Quando eu tô Como se fosse Tá num momento difícil Lançar já me ajuda Em tudo Ajuda na mente Ajuda a descansar Sabe? Show Mamãe professora de educação física As mães estão geralmente Muito preocupadas Com a galerinha agarrada No telefone celular No Felipe Neto E essas coisas todas, né? E tem que arrumar Atividade pra esse garoto Pra essa menina É claro que agora Por causa da quarentena Essas atividades estão paradas A gente vai até falar Um pouquinho sobre isso Que recado de mãe Que você deixe aí Para as mães Que estiverem assistindo Que forem assistir depois Realmente Nessa fase Pra juntar É complicado Um dos objetivos Que a ideia Que nós tivemos É justamente fazer isso Pela internet Mas não online Porque nem todo mundo Tem a condição De estar naquele momento Fazendo aquela aula Então a gente vai assumir isso A gente grava a coreografia A gente grava o passo a passo Só o nosso coreógrafo A gente faz todos os negócios Nas também Vem com o Zumba E a gente passa Já deixa fixo lá no Insta As pessoas pegam Aquilo olhar Pra fazer uma hora Escolhe A música já é mandada Pelos hábitos pessoal E separa um momento Melhor momento do dia E reserva Pra fazer essa atividade Então aqui em criança E a gente estava até pensando A possibilidade De se trazer E resgatar As atividades Antigamente Tipo elástico Bombolê Essas coisas Que perderam Com o passar do tempo Com a evolução Com a tecnologia Foi deixando de lado Até mesmo Com a violência na rua Que mais Aqui em Rio Bonito Ainda tem Mas o Interói É onde eu sou É a rua de criança Que está brincando na rua É verdade Agora só só Uma coisa que eu acho interessante É a coreografia Irmão Eu fico vendo vocês Fazendo aqueles movimentos Sincronizados Como é que consegue isso É muito treinamento É muito treino A gente ri a peça Nath Quando é Ah Dá um grito Deixa eu te perguntar Uma coisa Eu toco violão E pra tocar violão Tem que ter algumas habilidades Que vem com você De nascimento Algumas habilidades De ritmo Tem que ter um bom ouvido Eu não toco por música Eu toco por ouvido A coreografia tem também Que ter algumas características Suas próprias Tem Você tem que gostar da música Você tem que escutar a música Por inteira Gravar a música Certo Como eu amo música Também canto no Coral Santa Cecília Aham E toco por gostar da música Então eu tenho que conhecer a música O tempo que ela tem O corpo da música Batida Assim como você decora a letra Você também decora os movimentos É isso? Batida É isso Tem que conhecer Não tem como Você pegar a música Que você nem conhece E fazer coreografia Não Primeiro você tem que estudar a música Decorar e tal E depois Começar a montar a coreografia E esses movimentos É você que Pensa ou existe Como é que é isso? É As viradas As mãos Os braços As caras e bocas Que são feitas Tudo isso é pensado por você? Tudo é Tudo pensado pela gente Hoje em dia Como é essa tecnologia Quando eu lanço uma música A gente já tem uma coreografia original Sim Né? Então a gente pega Essa coreografia original Né? E adequada a gente Perfeito Né? A gente não é 100% Que a gente pega a original Coloca a sua versão Isso Óbvio Tem um espaço Coloca o nosso sabor Nossa Perfeito Perfeito Né? Porque a gente é adequada a gente Tem muita coisa Tem muito movimento Que a gente Ah não gostei desse movimento não Vamos fazer outro? Né? E é dessa forma Tá certo Natália Coreografia Fala pra gente Como é que é isso agora A gente ouviu aqui O menino falando sobre isso Menina O olhar feminino Geralmente é mais detalhista Né? É uma fórmula Né? Como a senhora falou A gente tem que Ouvir a música Se identificar pra bater Tem que Eu Quando eu vou Voltar a uma Criografia Ou ver Ou até pegar O zoom Porque é oficial Eu tenho que gostar Eu tenho que gostar Daquela música Eu não vou Dar uma música Porque Trabalha uma coisa Eu gosto de dar O que eu gosto O que eu me identifico O que eu vou passar Uma energia positiva Pra galera Então pra trabalhar Porque o meu trabalho Como é que funciona Essa Essa Aí só entrando em contato O que eu vou passar É uma fórmula Natália? Natália Cavillari Cavillari Natália Cavillari Então pessoal Esse trio Forma aí o Sundance E o interessante Duda tá aqui Fala Natália Sobre o nome do grupo Que a galera Que foi curiosa O nome do grupo Eu tava esquecendo Dessa pergunta O nome do grupo É Sundance A galera confunde Por que Sundance? Sócrates Alessandra E Natália Formou o São Sócrates teve essa ideia É o S do Só Só A de Alê O A de Alê E o N de Nath Então A história é a seguinte Que é rapidamente É Eu só Nos conhecemos a música Então Sim Tivemos um grupo No passado Vamos descobrir A sua idade A gente aprendeu bem Não fica contando Esse negócio De muitos anos não Que a gente vai descobrir Quantos anos você tem A galera que tá assistindo Tá achando que você tem 18 Entendeu? Obrigada A galera que tá assistindo Tá achando que o Sócrates Tem 22 Entendeu? Tudo bem Tudo bem Vai lá Vai lá Então E A gente encontrou Há muitos anos Eu fiz um teatro 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 Tem Não tinha Né? O curso O chá Fiz um curso fora Trabalhei fora também Fiz alguns trabalhos Outro Jago No outro Tive que voltar Por motivos pessoais E me interessei pela rumba Sócrates Também tava dando aula Já de dança E ele falou Nath Estou afim de montar um grupo de dança Conheci uma pessoa Que a gente conheceu na academia Que eu falei Eu tava saindo E ela tava entrando Falei Miga Vem cá Miga Tava saindo E ela tava entrando Na roleta da academia E eu falei Vem pra turma E ela Fez o set E o meu contato com ela O primeiro foi esse Então ele me falou Cara Eu vou ser alessandro Falei Meu Deus Peça hein papai E a gente se conheceu Como sou Vai fazer os ensaios E deu super certo A gente se dançou Grato a Deus Um encontro maravilhoso E Surgiu esse nome E a gente Qual o nome Que a gente vai botar Pro grupo Né? E aí Várias ideias Claro Isso não tá legal E aí Aí eu Fui juntando É É assim Um Adelessandra E Nath Sun Aí Sun Dance Mas Eu preciso Outra palavra Você tem Várias Aí Eu escolhi Mas sai o Sun Dance Aí Todo mundo Pergunta Hoje Sun 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 De Viral Eu por exemplo Pensei que era Som Por causa da dança Eu pensei que era Som Pra quem te dar Não vai saber O porquê Então Pessoal Na verdade Pra você Que tá assistindo A gente O Sun Tá formado Ali Sócrates Alessandra E Natália Você que tá Vindo na sequência Assistindo a gente O Sun É esse motivo Tem quantos anos Já o grupo Três anos Três anos Agora Em junho Três anos Legal Cara Bacana Então Fala Os nossos ensaios É uma diversão É É É Tinha trabalho É É Nath toda Assim Eu Fólico Só vai lá E Só puxa Reto Segura Entendeu Ótala A gente tá na coreografia Toda vez É Estraga Prazer Não Ela só Que controla Que foi Não Estraga Prazer Acaba A diversão De vocês A gente vai fazendo coreografia, a gente vai um para um lado, Nath para o outro, a gente se interessa. Não, 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 você está com a perna tal e ela está com a outra perna. É isso? É a proposta? É essa? Não, a gente fizer isso. Ele vai e aperta. Ele acerta tudo. Ele enxerga as paradas que a gente não enxerga. Cobre o mermo. Cobre o mermo. Por isso que a gente problema tanto. O que seria dessas meninas se não fosse você? Exato! E é o tempo todo. Porque a gente se vê a semana toda, é a semana que quer dar uma para um lado. Aí a gente sente saudade. Tem que fazer uma videochamada. Videochamada, certo? É cada um comigo. Aí se não atender, a gente liga para o Fabrício. A gente vai na casa dele e bate com a gente. É sempre assim. E aí se não atendeu a gente? Só soma aguenta mais o nome dele de uma panchão. A gente chama tanto ele com a gente. O ensaio é uma comédia. Revela o segredo agora. Cada um tem um bordão. Cada um aqui tem um bordão. É mesmo? Tudo de ensaio. Gente, quando ensaio você vai morrer de rir. Saio tem que ser uma comédia. E a gente já me importa os erros, né? Sempre tem os erros. Nátia sempre grita. É. É. Viu? Essa aqui é... Viu? É o que que é, gente? O que que é? Errou? É sempre o nosso bordão. Então, olha só. Pelo que Duda tá falando aqui, eu acho melhor vocês fazerem também alguma coisa no Insta privado. dos erros de gravação que vai dar bastante audiência também. A galera curte muito os erros. de vocês ficarem mais claros, né? Tá ali o corpo, né? Então, pessoal, olha só. Aqui tem a rapaziada do Sundance. Minha amiga Duda, que já participou. E eu que não danço nada. Só em tanto de caminhada. Agora não se tá falando é isso. Tá. Fica bem engraçado de correr. Eu gostei, né? Ontem, né? Sempre vai ter a nossa live. Perguntaram. É Flávio vai dançar com vocês também. Pessoal, calma. Eu ainda estou começando a caminhada. Quem sabe um dia. É. Vai ser bem duro pra esse pessoal conseguir amolecer essa cintura minha aqui, cara. Amolecer essa cintura minha não é fácil não, cara. Entendeu? A gente tá um cinturinho. Então, gente. Com certeza. Pessoal, nós estamos então aqui começando a conhecer essa galera. Façam contato no Instagram. No Instagram. Pode ser do Sundance. Procura lá. Só o Instagram tem Facebook também. Só o Sundance tem Facebook também ou só o Instagram? Olha. É. 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 É bom achar a gente no Facebook também. Igualmente no quarto da escola. Acho que tá mais ativo. É. Acho que tá mais ativo. É. Então, galera. Lá no Instagram que é o perfil que está mais ativo que eles estão dizendo aqui. Quem tiver interessado em fazer essas aulas aí privadas, né? Sobretudo os meninos envergonhados que Natália disse que tem uma rapaziada aí que tá doida pra soltar. Estou aí que me mandou mensagem. Bora. 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 A Natália disse que tem uma rapaziada louca pra soltar a cadeira. Tá com vergonha. Mas tá com vergonha. Então procura lá no Instagram. Tem lá umas aulas no secreto, né? No secreto. No secreto. É. Ela só vai contar pra mim e publicar depois, entendeu? Nada. Fiquei tranquilo. Ela tá prontinha no Instagram. Ela tá em contato com a gente, para o fone, para o fone, para o fone e para o pessoal. E a gente vai começar a conversar pra esse Instagram privado pra ter acesso pra tal. Show de bola. É isso, pessoal. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aí. Agradecer o Sócrates, a Alessandra, a Natália, a Duda que está aqui nos acompanhando. A gente tinha até pensado em tocar mais uma canção. Eu acho melhor não, porque o Facebook vai derrubar a gente de novo. A gente tem uma hora. É. Quinta-feira a gente vai ter uma live. Isso. Vai lá. É, com a Sandense, às 18 horas. Tá, galera? Só a Sandense, né? A gente também tem o nosso projeto na Veróquias Antigas, que é a live, né? Que a gente faz toda sexta-feira, às 18 horas. E agora, Sandense, quinta-feira, às 18 horas. Então, galera, ó. Quinta-feira agora é às 25. Fala. Ah, a gente está por hoje é um novo também, gente. E é da música. Calma. Calma. Chegando no momento de novidade. Continua tudo. E na dita-feira vai ter uma varinha sobre isso. Claro. Chegada. E ensinamos os passinhos para vocês. É, beleza. Beleza. Então, galera, olha só. Esse público, pelo que eu estou vendo, está inventando novidade toda semana. Toda hora. Então, acompanhem. Não deixe de acompanhá-los, porque sempre tem alguma coisa bacana. Para quando as festas e eventos voltarem, né? Pois é. Amanhã, galera. A galera está em forma e com passinhos novos aí para poder abalar Bangu na night. Beleza? A gente vai ficando aqui. Obrigado. Obrigada, galera. Só só. Alessandra, Natália. Tudo. Obrigado pela atenção de vocês aqui. Os amigos estão nos acompanhando aí também. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.